Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vim mostrar para vocês o meu girassol geni. No meu catálogo eu já tenho o girassol geni, só que eu remodelei esse frisador, olha só como que ele ficou bonito, muito bacana, né? O movimento dessas pétalas, são muito lindas, ficou muito bacana mesmo esse frisador, olha que miolo bonitinho. E o bom é que a gente consegue fazer ele em dois tamanhos, olha que legal que ficou. Olha esse miolo, que coisa mais linda, feito de gesso, você pode também estar fazendo de biscuit, olha o movimento dessas pétalas. Olha que girassol lindo que ficou, né? Para a sépala, eu estou usando o frisador da sépala do girassol, que no caso ele fica assim, olha. No meu catálogo você vai encontrar esse frisador como sépala do girassol. Aí eu coloquei dois moldes aqui, que a sépala do girassol é bem dobrada, né? Olha que linda que ficou. Para a folha, eu vou estar usando a folha M do girassol. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa folha é muito bonita. Olha ela depois de frisada. Que marcação bonita que tem esse frisador, né? No caso é esse aqui. Folha do girassol M. Muito bacana. Fica lindo. Perdão, eu não mostrei o girassol Geni, né? O girassol Geni. Olha que coisa mais linda que é esse frisador. O tamanho dele é grande. Olha que lindo essa marcação das pétalas. Muito bacana. Depois de frisada, olha como que fica. Eu fiz no EVA branco. Depois eu pintei com a tinta acrílica amarelo ouro. 505. Olha que pétala linda que tem esse girassol. Você pode também estar fazendo dália também. Fica muito bonito. Olha só que lindo que é esse frisador. Geni é a mãe da minha amiga Neide. Então eu quis homenagear ela. Fazendo, remodelando, no caso, o girassol Geni. A Neide me falou que a Geni gostava muito de girassol. Então eu quis homenagear ela. Eu vou fazer também como complemento de arranjo. Essa samambaia grécia. Olha que coisa mais linda que é esse frisado. Lindo, né? Essa daqui é a samambaia grécia G. Eu tenho três tamanhos. G, M e P. No caso, a samambaia grécia P é a samambaia grécia Baby. Olha que coisa mais linda. Depois de frisado, olha só que marcação bonita que tem esse frisador. O samambaia é bem grande, olha. Dá para a gente estar fazendo aí complemento de arranjo. Fica muito bacana, né? Colei o arame atrás. Olha que marcação bonita que tem esse frisador. Lindo, né? Isso aqui é a samambaia grécia G. Linda. A sépala do girassol geni. Eu vou estar usando a sépala do girassol de jardim. Olha que coisa linda que tem essa marcação. Olha como que ficou bonitinho. No caso, é esse frisador aqui. Sépala do girassol de jardim. Você pode também até usar ele como flor. De repente, fazer uma margarida também fica muito bonito. Lindo, né? Ele depois de frisado fica assim, ó. Olha que lindo que é. Ele fica bem fechadinho também para você estar fazendo sépala de... Olha só que lindo. Fazer sépala de hibisco fica muito bonito. Lindo, né? Certo, pessoal. Para fazer o pistilo do girassol geni, eu vou estar usando esse molde aqui, olha. Esse aqui é o pistilo do girassol geni P. Adiantei aqui o passo a passo e eu fiz de gesso. Mas você pode também estar fazendo de biscuit. E o bom é que a gente consegue fazer seis miolos ao mesmo tempo. Olha só que lindo que ele fica. Você pode também estar usando esse miolinho para fazer outros tipos de flores também. Fica muito bacana. Para desenformar é bem fácil, olha. É simples. Você faz uma mistura de gesso. E olha que lindo que é esse miolinho de girassol. Muito bacana. Olha só como que fica lindo. Dá para fazer outros tipos de flores. Gérbera, margarida. Você aproveita bastante esse miolinho do girassol. Coisa linda, né? E sem contar que faz seis de uma vez só. Isso é muito bom. A produção, né? Olha que coisa mais linda que ficou esse miolinho, gente. Ficou top demais. Olha só ele depois de pintado. Que lindo que fica. Muito bacana, né? Aí você pode pintar da cor que você achar melhor. Como é miolo de girassol, eu quis fazer ele escuro. E para o girassol grande, eu vou estar usando esse molde aqui. Esse aqui ficou top. Ficou muito lindo esse miolo do girassol. Adiantei o passo a passo. Fiz de gesso. Olha só para esse miolo de girassol. Que coisa mais linda. O tamanho dele é bem grande. Gente, ficou maravilhoso. Ficou lindo demais. Olha. Olha o molde que lindo que ele é. E o miolo do girassol geni G. Adiantei aqui o passo a passo. Já fiz um. Olha que lindo que fica depois de pintado. Maravilhoso, né? Muito lindo. Bom, vou fazer aqui o passo a passo. Eu recortei aqui um pedaço de EVA. Um pouco maior que o frisador. O EVA que eu estou usando é de um milímetro e meio. Vou estar frisando aqui o girassol geni. É importante você aquecer bem o seu EVA. O seu frisado sair bem bacana. Aquece bem o EVA. Coloca o peso do corpo em cima do frisador. Aguardando o EVA esfriar. Esse frisador, por ser redondo. Ele tem essa marcação aqui. Indicando a você. O lado certo para você encaixar. Olha que coisa mais linda que fica. Esse frisado. Olha que marcação bonita que tem. Fica lindo. Muito bacana mesmo. O tamanho dele é bem grande. Para fazer esse tamanho aqui de girassol. Aí eu vou mostrar para vocês também no passo a passo para fazer o grande. Girassol G. O mesmo eu vou fazer com a cepa e com os outros frisadores. Eu vou estar aquecendo o EVA. Você aquece bem o EVA. Só colocar o peso do corpo em cima do frisador. Aguardando o EVA esfriar. Olha que lindo. Você pode estar usando também como flor. Fazer margarida. Vai ficar muito bonito. Está lindo. Só colocar o peso do corpo em cima do frisador. Aguardando o EVA esfriar. Olha que folha linda. Folha do girassol M. Ótimo. É destino. O vencilar. olha só que lindo que ficou essa frisagem fica linda essa samambaia top demais olha só depois de frisada e recortada aí eu pintei com tinta acrílica verde colei o arame atrás lindo né? pra recortar é bem fácil só você vir aqui acompanhar a marcação que o frigador deixou e aí 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 o que eu quero mostrar mostrar o que eu quero mostrar mostrar mais para vocês mesmo é a montagem do girassol para isso o bom desses miolo de girassol e aí 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 a montagem a montagem é bem simples tá vendo não tem segredo nenhum a quantidade de pétala é você que vai decidir aqui eu coloquei dois moldes eu já achei que ficou bom para mim eu já gostei do resultado com dois moldes mas aí a quantidade é você que vai decidir eu vou intercalar aqui um molde com outro olha ele com dois moldes como que fica colando aqui as pétalas eu não quero ele muito fechado eu quero ele mais aberto maravilhoso esse girassol né que lindo aí você vem atrás finaliza com a sépala eu vou estar usando a sépala de jardim girassol de jardim esse aqui aí se você quiser também colocar ele dobrado dois moldes vai ficar bem bacana a sépala do girassol ela tem bastante pétala é uma sépala bem fechada bastante pétala aqui eu só quis colocar um molde só eu achei que ficou suficiente mas na sua montagem você vai decidir como que você vai querer estou colando as pétalas estou colando as pétalas deixando ela bem fechadinho olha que lindo que ficou top esse miolo né ficou maravilhoso para montar o girassol G eu estou aqui com o meu molde o meu miolo já pronto pintado aí a pintura você que vai decidir como que você vai querer a cor também que você vai querer o seu miolo para montar esse tamanho de girassol aqui eu usei mais ou menos quatro moldes desse daqui a quantidade vai depender da da quantidade de pétala que você vai querer o seu molde nesse caso mais ou menos uns quatro moldes desse daqui aí você coloca aqui um em cima do outro e nesse caso a gente vai ter que fazer com as cépalas separadas vou cortar só dois por enquanto aqui eu só venho aqui e tiro as pétalas esse tamanho de miolo aí tem que ser com as pétalas separadas se eu for fazer um frisador para esse miolo aqui ele vai ficar um frisador enorme então não vai ter como né vai ficar muito caro até mesmo para fazer o envio de peso e tudo porque o frisador vai ficar bem grande então para dar para fazer desse jeito aqui olha com as cépalas separadas vai dar um resultado muito bonito aqui eu estou passando cola no início das pétalas algo bem simples aí como eu disse a quantidade de pétala é você que vai decidir quantas você vai querer no seu girassol eu fiz com duas camadas e o resultado ficou muito bom mas só eu vim aqui olha na lateral colando as pétalas olha que simples muito simples muito simples que bacana agora eu venho agora eu venho intercalando uma pétala com a outra colando uma aqui vou recortar mais aqui vou ver se só com um molde vai dar geralmente dá entre 20 e 21 pétalas duas camadas por enquanto eu estou usando três moldes desse vem aqui intercalando o girassol o girassol também ele não tem muita pétala né é duas camadas só e já está ótimo faltou uma pétala só olha olha que lindo maravilhoso girassol GNG venho aqui atrás finalizando com a cepa aí eu vou colocar uma de costa para outra no caso essa primeira aqui eu vou colocar ela fechando o girassol assim e essa outra agora eu vou colocar do avesso vou colocar ela virada para baixo para ficar uma pétala uma cepa intercalada com a outra uma para cima e outra virada para baixo sempre intercalando aqui as pétalas vai de gosto você que vai decidir como que você vai fazer sua cêpala cêpala está bem bacana agora eu vou colocar aqui o cabo e vou colocar as folhas esse processo é bem simples certo pessoal finalizei aqui o arranjo ficou um arranjo bem grande olha que lindo que ficou aí você pode estar montando aí o seu colocando aí a quantidade de gerações que você achar melhor ficou muito lindo né essa folhagem também ficou muito bacana muito lindo esses são os frisadores que eu usei que eu me Então é isso pessoal Espero também que vocês tenham gostado Forte abraço Até o próximo passo a passo Até o próximo passo